Vlad, você já provou alguma comida angolana ou africana? Africana já, alguma vez angolana, a gente provou aqui. A gente fez um vídeo aqui. Mas hoje eu vou te mostrar alguns pratos típicos de Angola. De rua, nesse caso. De rua? Comida de rua de Angola? É, comida de rua de Angola. Vambora! Hoje é meu aniversário. Estou de parabóis. Ai, minha vó ainda. Olá pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Damião. Damião hoje vai provar. Damião. 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 Oi pessoal, sou o Damião. Como que vocês estão? Salve, salve. Damião hoje vai provar comidas de rua de Angola. Então, você nunca provou. Nunca. Damião nunca foi a Angola. É, nunca foi para Angola. Não. Então, Damião, você conhece o que é pincho? Não. Produção, é pincho que vai vir agora, né? É pincho. Então, são pratos típicos de Angola que o Damião nunca experimentou. É, também algo que eu vou falar aqui. Eu não sei o que a produção preparou. E eu vou tentar julgar se é realmente igual. Eu posso mudar meu nome para Damião de Jurubatuba? O quê? Essa é todo mundo que me chama de Damião de Jurubatuba de agora em diante. É, tá bom. Damião de Jurubatuba. O que a gente vai começar experimentando? Pincho. Vamos experimentar pincho. Então, vambora. Bom, Batuesto, o que que temos aqui? Pincho. Pincho? O que que é pincho? Pincho é uma comida de rua de Angola. Tá. Inclusive, minha mãe vendia pincho lá em Angola. Sério? E o que que é o pincho? Pincho é carne de porco. Tá. Com cebola. Com cebola. Cebola. Nesse caso, a cebola aqui não tá picada, mas também vale. Em vez de nós comermos assim. Tá. E coloca mais picada, geralmente. É, coloca mais picada. Tá. E nós normalmente comemos pincho com cebola. E é muito bom. E tem mais um molho aqui, algum líquido aqui, que eu tô vendo que tá bem molhado. É vinagre, é isso? É vinagre. Dá pra sentir o cheiro um pouquinho. Tem que ter vinagre. Dá pra sentir, né? Sim, sim. Vocês conseguem sentir? Não. Não, pessoal de casa não, né? Bom, mas o Damião vai experimentar aqui. O Damião de Jurubatuba vai se leitar o pincho. Tenta aí, Damião. Tenta aí, tenta aí. Cara, tô feliz, produção. Seja. Tô feliz, produção. Tá, tá, tá. Fiel? Tá aprovado. Tá bem gostoso, hein? É sério. Então, pincho é uma carne de porco com cebola e vinagre. É. Por favor, aqui, sim. Às vezes as pessoas da Angola comem... Eu comia com pão e às vezes comia também com... Com a maionese. Uma pergunta assim, não sei se você já põe aqui. Meio como se fosse uma calabresa com cebola. Uma linguiça de carne de porco com cebola. Pô, o lado gosta de linguiça, né? Gosta. Eu também aqui. Eu não sou o Vlad, eu sou o Damião de Jumbatuba. Caramba! Damião, moça de linguiça! Uh! Eu acho que esse nome é de casa. Mas tá muito bom. Cara, assim, é como se fosse uma bisteca com cebola que você come na rua. Você colocava um pão, isso aqui fica gostoso, um pernil, sabe? Fica, fica. Batista, o pessoal come isso em bar, com cerveja? É um petisco de bar? Tem muita cara de ser um petisco de bar? Sim, sim. Mas difícil, também, também, também. E normalmente sempre que você vai pra um bar, tá andando ali na rua, lá onde vivia, no prédio onde eu vivo lá, em Angola, à noite sempre tem. Sempre tem. Desde que eu nasci sempre fazia, a minha mãe, inclusive, vendia pincho. Dá uma nota pra esse pincho que a gente fez aqui. Nota? É. Dez. Tá gostoso mesmo, cara. Sério? Dez? Bem gostoso mesmo. Eu dou um dez também, Batista. E a Maria, muito obrigado pelo pincho. É isso. Bom, tem mais coisa ainda? Tem. Damião de Jurubatuba quer se me dar, vamos pra próxima. Damião de Sorocaba? Jurubatuba. Jurubatuba? Sorocaba é o meu primo. Sei. Você que vai comer a banana, aí você tá falando o quê? O que é isso aqui? Banana? Olha, banana com ginguba. Ginguba que eu acho que vocês chamam de... Amendoim. Amendoim. Normalmente lá em Angola, isso vende mais na rua, por volta. Tem um horário específico que vende às vezes. Lá em Luanda, principalmente, vende muito isso. Luanda é a capital e vende num saco. Tá, como que é o movimento do saco, hein? Isso. Isso. Ah, só porque eu fiz esse... Volta a fazer o movimento de pegar o saco. Tá, prosiga. Tá bom. Prossiga, Batista. Tem que estar sério. Ah, você levou tudo na maldade. O Damião de Jurubatuba não se formou ainda, não. Você levou tudo na maldade, Anderson. Vai, por favor. E, ah, normalmente sempre tem uma tia Maria, a tia Joana, que vende a banana com a ginguba. Tá, e como se come isso aqui, então? Com a boca. Ah, mentira. Vocês comem misturados. Então misture aí pra gente. Demonstre. Que banana é essa aí? Banana pão. Banana pão? Tem que ser banana pão nesse caso. Sempre tem que ser banana pão. Claro, banana pão. Ah, e pra quem é angulado e não tava nesse vídeo, eu só tava comendo assim porque não tem saco. Mas o que foi, meu Deus? Nada, nada. Você falou que tem um horário específico que vende? Por quê? Até lá pras 13 horas. 13? Uhum. Uma da tarde? Uhum. Às vezes lá pras 13 horas, cessa um pouco. Mas por quê? Ah, sei lá. É que é mais pra quem tá saindo do trabalho, pra quem tá aí almoçar. Ah, se você acha do trabalho, três, senhor. Depende, cara. Pra quem faz trabalho na noite. Ah, pra almoçar. Almoçar. E tá ok isso aqui? Tá ok. Tá ok. Tá bom? Hum, eu gosto do banana pão. Banana pão é bom, né? Muito, sim. Também. Você sabe qual é a sensação aqui, se é uma banana pão? Hã? O que é uma banana pão? É essa aí. Eu não sei se eu digo porque é que é banana pão também. Eu não sei se você quer essa. Você chama banana pão também? Também. Ah, é banana pão. O que foi? Isso aqui não é uma banana pão. Sei lá, não sei se tem outro nome lá em Angola. O que é que é aqui? Isso aqui é uma banana, sei lá, prata, não é? Banana prata. Mas é banana pão? É banana pão, Matheus. É banana pão, Matheus. É pão. Fica tranquilo. Mas nem banana é pão. Como é que eu vou acreditar agora? Eu queria saber do grau de fidelidade do prato. Tá fiel. Tá gostoso? Tá. Pela próxima, se eu tiver outro vídeo, tem um também quase igual a essa que é mandioca. Com mandioca no lugar de banana. Mandioca no lugar de banana com chaguba. Mas a mandioca cozida ou ela frita? Ah, mandioca crua. Crua? Aham. Não é crua. É sério. Não é crua? Não é. Não tem como você comer mandioca crua. Mandioca crua. Como é que é? Como é que é a textura dela? Hã? Como é que é? Você morde e ela dura? É. É. Você morde e também... É o crack? Hã? Ela é dura? Vendem no sapo também. E sabe qual é o segredo? Segundo as mães na Angola, aquilo ajuda a... Sei que vocês me entendem. Não, porque é tipo assim... Ah, junguba. Junguba. A junguba já é produzida. Não, o amendoim. Com a mandioca mais. Chega. Você é o super jadim. É sério, vai bem. Isso tá muito bom. Tá gostoso mesmo. Nota. Oito. Oito? Oito. Tá triste? Tô. Dez. O que é isso aqui? Magoga. Magoga? O que é Magoga? Ah, só pra lembrar. Ah... Magoga é uma comida muito, 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 muito típica de rua de Angola. Tá. E... Sim. Tem um dote especial que infelizmente aqui não tem. Que é... Adivinha? Magoga. A poeira. Tá. É. Eu acho que a poeira faz alguma diferença. Sei não mesmo, sempre na cadeira. Pra quem é angolano me percebe, gostar de falar. A poeira faz alguma diferença. Mas a Magoga é feita com frango. Tá. Ah, repolho. Tá. E... Quechup. É. E tem um outro molho aqui. Óleo... Eu não sei, tô vendo alguma coisa... É óleo. Ah, tá. É óleo, tá. É óleo. É. O que que é poeira? Poeira. Poeira, poeira. Poeira. Falou que é comida de rua de poeira. Ah, faltou o asfalto. O quê? Poeira de asfalto. É. É que eu sinto. Não sou eu, mas a melhor das pessoas é Angola. Você tem que... Faz alguma diferença? É um defumado mesmo. Da fumaça do irmão. É. Crocante a mais. Tem muita poeira no ar, ali? Na rua? Angola tem. Hum. Angola tem. Quando é feito na rua, quando você faz em casa, não é totalmente aquilo que é... Na rua? Na rua. A diferença é bom. Gostei, gostei. E a frango com repônia é gostoso mesmo. Hum. Vou dar uma nota 4. Que isso? 10, desculpa, 10. 10, 10, 10, 10. Desculpa, desculpa. Eu tô brincando, porque o Batista vem pra isso aí, né? Comida brasileira dá nota 3. 2. Eu faço tudo pelo morto, eu moro isso. Eu também sou humorista. Eu sou o Damião de Rubatuba, amigo. É, eu não sou o Damião de Rubatuba. Você é um humorista, Batista? Você se considera humorista? Não. Não? Infelizmente. Mas você acabou de falar que você é humorista? Mas eu vou fazer show de stand-up. Vai mesmo? Estão convidados pro meu show de stand-up. Faça a divulgação do seu primeiro show de stand-up. Estão convidados pro meu show de stand-up. Ainda não tem dia, mas... Ainda não tem local. Ainda não tem o texto. Ainda não tem o que mais? Não, o texto eu já tenho. Já tem o texto? Uhum. Não, vou falar um pedacinho. Dá um spoiler pra galera. Pai de rico, pai de pobre. Isso é do Windows. Isso é do Windows. Prossega. Pai de rico, pai de pobre. O pai do rico, ele vai lá, dá tudo no filho e pá. O pai de pobre, quando o filho perde alguma coisa, ele fala, não vou comprar. Era isso? Isso é isso literalmente. Stand-up do Batista Miranda. Eu tô brincando aqui, não formulei bem as coisas ainda. Então você não tem o texto, não tem o local, você não tem o dia, você não tem a data, você não tem... Mas vai ter. Nenhum humorista. Eu prometo formular boas coisas. Caramba, você gostei bastante da comida de rua de Angola. De maneira geral, gostei bastante. Eu acho que o meu favorito, qual foi o primeiro, qual o nome do prato que você experimentou? O primeiro foi o pincho. Pincho, pincho, cara, foi o meu favorito. Carne de porco com cebola e o vinagre ali. Não, tava muito bom. Ah, muito bom. Muito bom. Eu gostei de todos. Mas o teu favorito foi o pincho. Foi o pincho. E o meu menos favorito talvez tenha sido a banana. Com... Banana com jenguba? É, qual que é o nome? Banana com jenguba. Banana com jenguba. Banana com jenguba. É. Foi o que eu menos gostei, talvez. É? É. Porque eu não sei, eu não tive a experiência de comer no saco, né, Batista? É, sim, sim, sim. Tem que comer no saco. Ah, cara, agora falar comendo no saco é legis. Se inscreve no canal, deixa o like aí. Se prepare. Aliás, cara, manda um texto pro Batista aí fazer o stand-up dele aqui no Brasil. Não, é sério. Eu quero fazer stand-up. Não, vai fazer. Bom. Só não sei se vai alguém, mas você vai fazer. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou e eu vou levar todo mundo de rubatuba junto contigo. Espera, eu vou fazer as contas. 400 reais já aqui. Caramba. Não sei se vai falar. Não sei se vai falar. Não sei se vai falar. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Tchau, rapaziada. Fala, rapaziada. Obrigado.